Eu achava que eu era um cara, que o mundo girava em torno de mim e que eu era um cara. Aí eu botei a cara com 23 anos e ganhei. Com 27 fui reeleito mais votado, com 29 fui eleito deputado, com 33 reeleito deputado, com uma grande votação, mas eu sou o cara. Então ninguém me segura. Isso aí é prefeito contra o França, tomei uma Saraivara, fiquei em último lugar, 3% dos votos. Tchau.